A hematopegalia ocorre quando o fígado incha para além do tamanho normal. Esse aumento do fígado normalmente é um sinal de doenças subjacentes, como hepatite. Dependendo da causa, o aumento do fígado pode levar à insuficiência hepática. O fígado é o segundo maior órgão do corpo humano depois da pele. Ele exerce mais de 200 funções em nosso organismo, sendo as principais aí o auxílio na digestão de alimentos, a produção de bile, que é uma substância que atua na digestão de gorduras, a síntese de colesterol e a metabolização dos elementos nocivos de alguns alimentos, como as bebidas alcoólicas, café, gorduras. A hepatomegalia é um sintoma grave que pode, é importante pedir uma orientação médica, ou seja, um acompanhamento médico. Ela pode causar a icterícia, que é o amarelamento da pele e dos olhos, causada pela obstrução da bile, fadiga, prurido, náusea, vômitos, dor abdominal, que pode ser descrita como um peso no quadrante superior, no caso no quadrante superior direito do abdome, inchaça dos pés e perna, pele que fica arrochada facilmente, vômitos com sangue, fezes escuras ou com sangue, falta de ar associado com insuficiência cardíaca congestiva e pericardite, perda de peso. Mas quais são as causas dela? Muitas doenças e condições podem causar um aumento do fígado, incluindo aí as doenças hepáticas. No caso da cirrose, a hepatite causada por vírus, incluindo a hepatite A, B e C, ou causada pela monocleose infecciosa. Também tem a doença hepática não alcoólica, a doença hepática alcoólica, a amiloidose, que é um distúrbio que faz com que a proteína normal que se acumula no seu fígado, tem a doença do Wilson, a hemocromatose, doença de Gougers, cisto no fígado, tumores hepáticos não cancerosos, não incluindo aí a hemagioma e a andenoma, obstruções do duxos biliares ou da vesícula biliar, a hepatite tóxica. Também tem a neoplasias, que são cânceres metatásticos no fígado, a leucemia, o câncer de fígado e o linfoma. Também as doenças cardiovasculares, onde tem obstrução de veias que drenam o fígado, chamada de síndrome de Buddy Chair. Tem também insuficiência cardíaca e inflamação do tecido que envolve o coração, conhecida aí como pericardite. Quais são os fatores de risco? Bora falar então sobre os fatores de risco da hepatomegalia, que são uso excessivo de álcool, grandes doses de medicamentos, vitaminas ou suplementos, infecções como malária e febre amarela, hepatite A, B e C, maus hábitos alimentares e também o excesso de peso. Mas quando procurar uma busca médica, uma ajuda médica, é importante que você marque uma consulta assim que sentir algum dos sintomas, como eu já havia dito, nas náuseas, vômitos com ou sem sangue, dor abdominal, fezes escuras e falta de ar, é importante ir na emergência. Um especialista pode diagnosticar as causas da hepatomegalia. É importante você procurar um clínico geral e um hepatologista, ou também um gastroenterologista, que é muito importante. Sempre levar aí anotadinho todos os sintomas, que também é importante levar uma pessoa que te acompanhe para ir seguir todos os passo a passo das suas consultas. Geralmente, os exames que eles pedem, os médicos pedem, são o hemograma completo, enzimas hepáticas, raio-x abdominal, tomografia do abdome, ressonância magnética para fazer imagens de alta resolução dos órgãos abdominais, ultrassom de abdome e, em outros casos, a biópsia do fígado. Mas será que a hepatomegalia tem cura? Sim, o tratamento pode levar à insuficiência hepática. O tratamento para um aumento do fígado depende da causa. Por exemplo, se o excesso de álcool é a fonte do problema, é essencial interromper a gestão de bebidas alcoólicas. Ou, se você tem uma doença subjacente, a medicação ou outro tipo de tratamento pode ajudar e muito. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça do seu like e comente aqui com a gente se você tem mais informações sobre a hepatomegalia. É muito importante a gente compartilhar informações. Então, vamos compartilhar muito aqui nos comentários. Se você não é inscrito no Artrite Rematóide, te convido para se inscrever. As nossas redes sociais vão estar aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Tem o nosso Instagram, nossa página, nosso grupo no Facebook, o nosso link para você se inscrever. Tem também o nosso Twitter e outras redes sociais que você pode estar acessando. Vem fazer parte do nosso grupo no WhatsApp também. Aqui embaixo vai estar o link dele de convite. E até o próximo Artrite Rematóide, muito além das juntas. Um grande beijo, um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.